Queria partilhar convosco que este é um dos momentos muito importantes de preparação para aquilo que vai ser a Conferência Europeia, que irá ter lugar daqui a alguns tempos. E há um momento em que nós podemos antecipar quais é que serão os principais objetivos e o plano estratégico para ser trabalhado na Conferência Europeia. Este também é um momento fundamental para podermos aprender uns com os outros e participar em vários workshops. E esse foi definitivamente um dos pontos que eu mais gostei, pois foi uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre os hot topics do momento. Eu acho que o European Scout Symposium é muito importante porque é uma ótima oportunidade para os NSOs e a NSA, de todos os EUA, obviamente, é uma ótima preparação para a Conferência, é uma oportunidade de conversar e falar sobre tudo que nós achamos importante e todos os temas que queremos trazer para a mesa para a região de decisão de fazer órgão. E também é uma oportunidade de conversar com os candidatos, com os candidatos potenciais, então é um ótimo evento. A Conferência Europeia é importante para a região de Europa, porque começamos a ver os temas que vão enfrentar no próximo trimestre. A Conferência Europeia é uma análise de quais são as necessidades de todos os países, de todas as associações, de todas as federações, e impõe as bases para o que será o trabalho na Conferência Europeia, para que se chegaram preparados sobre os temas e sobre temas da enfrentar. O que eu gosto mais do Symposium são as pessoas, meus amigos de Scouts, mesmo que estamos trabalhando muito bem, é muito difícil, e não é tão emocionante como é na S.C.A.U.S.A.U.S.A.U.S.A.M., mas eu posso dizer que é uma experiência incrível. Obrigado.